O que eu amo numa alfaiataria é deixá-la descomplicada, gente. Olha só como você joga um teninhos e transforma num look de fim de semana, né? Agora, se eu jogar um escarpão aqui e um blazer, se transforma num look de trabalho maravilhoso. Tô apaixonada por essa estampa. Semana passada eu mostrei pra vocês o vestido no corpo. Então, você já consegue montar uma famílinha bem interessante, né? Que a gente tá trabalhando numa viscose, gente. Um toque acetinado, sabe? Maravilhoso. E aqui tem muita viscose, até por cima. Olha só esse top, que legal. Você consegue também fazer um look bem social ou um look bem despojado, dependendo do que você colocar embaixo, né? Por exemplo, se você colocar uma saia longa assim e um salto, fica mais um look escritório. Se você jogar um coturno, fica um look street style. Eu amo essa versatilidade. A gente tá aqui no Criê Showroom, que é um showroom colaborativo. Que vocês encontram várias marcas. Eu tô falando especificamente aqui da Charlotte pra vocês. Que é a marca que trabalha uma alfaiataria, né? Olha esse vestido também, que lindo. Veste vários tipos de mulher, né? Porque eu também poderia jogar um escarpão aqui. Já veste uma mulher mais romântica, mais social, né? Agora, se eu jogar uma bota cano longo, eu já fico com uma mulher mais moderna, né? Ai, gente, incrível. Os looks são apaixonantes. Quem viu este vestido no meu fit? Totalmente maravilhoso. Eu fiz uma produção que eu jogou um tricô off por cima e uma bota off. Ficou maravilhoso. Também muito versátil, tá? E aqui vocês encontram muitas calças. Olhem esta. Pantalona, cintura ultra alta. Perfeita, inclusive, pra você usar com este top cropped que eu tô. Tão vendo? Ele traz a bola alta e fica legal pra você jogar casacos por cima, né? Ou usar, sim, em dias mais quente. Essa marca é o máximo. Mas o mais máximo do que eu mostrei aqui, gente, é o preço dessa marca, que é muito bate-caixe.